Pela presença de vocês, também pela família do Voivoda. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Voivoda. Boa noite, Voivoda. Anderson Azevedo, do Futebolês. Falando um pouquinho sobre a festa que a torcida do Fortaleza fez hoje pra você e pra surpresa de todos, também pra sua família, uma festa nunca vista em caráter mundial. Como é que você recebe esse pedido do torcedor do Fortaleza pra sua permanência, pra próxima temporada, tendo em vista tudo o que o Fortaleza conseguiu alcançar nessa temporada 2022? Bom, boa noite. O verdade é que eu não esperava um recebimento assim. Eu estava concentrado e sabia que iam fazer um mosaico, mas achava que até aí chegava a surpresa. Estava muito surpreendido. o primeiro não entendia quando aparecia a minha família. Imaginava que eram imagens belas. Mas agradecido primeiro ao torcedor do Fortaleza, a cada um. A cada um deles por este recebimento que eu tive. Agradecido também aos jogadores e a todo o clube. E eu, principalmente, em momentos ruins, isso aí quero destacar, teve momentos importantes que se acercava, estava perto de mim, gente, que cada vez que eles estavam e conversavam comigo, eles falavam, tranquilo, professor, estamos com você, estamos orando por você. E isso é muito importante para mim. Em esses momentos que necessitava energia, o torcedor de Fortaleza, o dia a dia também, no PC, se acercava, estava perto de mim gente que eu não conhecia, não caminava muito por a rua, mas o gente que podia estar perto de mim, eles acreditavam. E, bueno, agradecido a você também, a cada um de vocês, porque vocês também são um meio para transmitir o meu sentimento, o sentimento de chimia a cada um dos torcedores. E acreditamos sempre, e vamos continuar acreditando, procurando o objetivo que estamos buscando. Hoje, depois analisaremos Ben ou Yogo, mas em quanto a sua pergunta, é agradecimento, não somente por hoje, que foi muito bonito, mas nos momentos complicados. Em esses momentos, o torcedor de Fortaleza abraçou, não somente a Boiboda, mas abraçou a Chimi, exigiu como deve exigir, e confiou, acreditou, e o time pode superar essa situação adversa. Boa noite, Aluísio Lima, Rádio Assunção. Depois de alguns dias, eu reapareci. Bem, bem. O que que pesa, qual é o fator mais importante que você vê para a sua permanência no Fortaleza? Não, não sei se é o peso ou não, ainda não nos reunimos para falar com a diretoria, vamos a falar, como sempre fizemos, ano passado também aconteceu algo similar, eu vou analisar também o crescimento do clube, vou exigir, e a diretoria exigirá também a comissão técnica, acho que o clube tem tudo para continuar o crescendo, e vamos escolher o melhor sempre para a Fortaleza. Eu sei que vocês necessitam saber, o torcedor necessita saber, mas eu tenho um sentimento que vai permanecer durante toda a vida sobre estes momentos que viver em Fortaleza, e podemos continuar também, mas para isso necessitamos uma conversa, analisar, e a partir daí vamos a tomar uma resolução. Voivoda, boa noite, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN, CBN Cariri. Duas perguntas em uma, mas sobre este assunto, se você fica ou não, continua ou não no Fortaleza. Você tem empresário, você tem procurador, e você quando chega para negociar, se tem o procurador ou não, você resolve rápido, você não gosta de prolongar a novela, gosta de decidir logo, renovação ou não, e você deu algum prazo, a diretoria pediu prazo já, a você ou não? Não, não, tenho um empresário, sim, que está comigo há muito tempo, desde o primeiro momento que eu comecei no futebol profissional, mas as decisões sempre são minhas, ano passado foi minha, neste ano aconteceram algumas coisas também, e sempre as decisões são minhas, ele está também para ajudar, e a resolução é reunirme com Marcelo, com Alex e com toda a diretoria, analisar qual é o melhor para o Fortaleza, também tenho que analisar também que é o melhor para mim, e o Fortaleza é um grande clube que também vai lutar por ter o melhor, então não vou dilatar muito, eu quero terminar este campeonato brasileiro, vamos terminar e vamos decidir, porque o Fortaleza merece uma resposta, e eu também, então vamos fazer tudo com o máximo profissionalismo, Marcelo dirige bem estas negociações, e vamos a conversar, que é o que temos que fazer. Boa noite, voivô da Priscila Moreira do Razão Tricolor, semana apertada para o Fortaleza, vocês vão jogar na quarta-feira contra o Bragantino e depois viajam para pegar o Santos na Vila Belmiro, então vai ser um calendário apertadinho neste final de campeonato brasileiro, qual é a programação, tempo de regeneração e preparação para os próximos jogos? amanhã volta treinamentos, jogar com Bragantino, descansar e jogar novamente com Santos, a programação agora é forte de cabeça, cada ponto tem sua importância, hoje tenhamos em frente a nós um adversário que jogava coisas muito, muito importantes e nós está esse objetivo está um pouco mais longe porque hoje o necessitamos os três pontos mas o time o segundo tempo fiz o todo para conseguir esses três pontos mas é futebol o rescato o espírito também primeiro do time o espírito do contágio do torcida até o último momento ter as situações de gol esse é o futebol que o torcedor de fortaleza merece mais além de ganhar ou perder ou empatar necessitamos esse espírito combativo para continuar acreditando boa noite foi Voda tudo bem André Almeida do Sistema Vez de Marte você falou que vai ver o que é mais importante para o Fortaleza mas também para você e aí eu te pergunto nesse período tanto o Fortaleza teve um período de muita dificuldade e deu confiança respaldo ao seu trabalho como você também foi procurado por outras equipes e não quis nem saber permaneceu no Fortaleza para cumprir o seu contrato e aí eu te pergunto independente da decisão de ficar ou não ficar mas o que é que vai ser mais importante para você olhar um projeto que você vai escolher para 2023 o que é que você vê de mais importante para a sua carreira aspecto financeiro a família um clube que tenha um projeto esportivo atrativo o que é que você vê como aspecto mais importante para o seu 2023 independente de ser um Fortaleza ou não obrigado Bom, são todos aspectos importantes o primeiro a família a família é verdade que tem uma família muito unida que eles apoiam estão sempre presentes aunque eles estem distantes de mim neste momento ou durante o ano eles apoiam e eu vou ter essa confiança de sempre minha família depois o projeto esportivo é importante para o clube o clube vocês conhecem melhor que eu eles vêm de uma sequência de 5 ou 6 anos atrás de série C série B agora logramos continuidade em série A clasificação a copas internacionais mas o clube tem que continuar crescendo eu quero continuar crescendo profissionalmente e o clube precisa crescer também Marcelo Paz e toda a sua diretoria tem essa mentalidade também mas também fazer as coisas com responsabilidade eu compreendo também a situação do clube eles compreendem também minhas ambições então a ambição de comissão técnica o projeto deportivo o família o graças a Deus está unida e e tem esse apoio mas não vou dilatar nem nada vamos sentar a conversar temos uma boa relação com a diretoria e tem que continuar desse jeito está aberta todas as possibilidades estão abertas Boivoda Boa noite Pedro Pinheiro da Band você já falou até agradecer o torcedor do Fortaleza mas como foi para você estar dentro do gramado e subir a sua imagem logo depois da sua família a gente viu pelo telão a sua família muito feliz com toda essa festa da torcida como foi para você o seu sentimento dentro do gramado Bom, um sentimento único um sentimento que nunca havia experimentado muita surpresa eu esperava o mosaico mas não esperava a foto de meus filhos e minhas senhores no mesmo mosaico não esperava a minha mãe e a minha irmã na arquibancada tampouco não esperava isso então muita surpresa foi isso e depois eu trabalho também antes da partida tinha que saber que quando comece o jogo a minha cabeça tinha que estar exclusiva é muito difícil mas a minha cabeça trabalhei para estar muito enfocado na partida trabalhei com a minha comissão técnica que agradeço se eu desenfoco você tem que estar com o foco na partida e acho que primeiros 5 10 minutos do primeiro tempo ainda estava a minha cabeça mas era voltar ao foco que era importante voltar a la partida voltar ao momento já a partir de 10 minutos na minha cabeça não estava mais minha família não estava mais o mosaico na minha cabeça estava o análise de jogo sou muito sincero está minha família aqui também mas durante o jogo meu foco estava principalmente na partida mas quando recebemos um gol ou seja no entretempo foi um entretempo normal como sempre e o segundo tempo foi vibrante por o que aconteceu por espírito por o que entregaram os jogadores também Voivoda boa noite Eduardo Trovão do Futebolês fala um pouquinho do jogo de futebol no primeiro tempo quem teve as principais chances foi o Atlético pelo menos as mais perigosas quem assustou mais foi o Atlético você falou que até 10 minutos ainda estava um pouco dividido entre o jogo e a emoção toda você acha que o time sentiu isso durante o primeiro tempo ou foi mais o Atlético mesmo que impôs essa dificuldade não acho que foi o Espacios também nós havíamos ou sufrido muitas transições com o Palmeiras se você analiza principalmente o segundo turno nossas posse de bola não foram altas mas nós sempre finalizávamos jogada com o Palmeiras tivemos posse de bola no campo de Palmeiras no primeiro tempo acho que foi 49-51 de posse de bola mas não tivemos finalização ao não finalizar sufrimos outras transições hoje o primeiro tempo foi algo similar o adversário jogou essas transições também jogava coisas importantes o adversário e encontrou a gente desprotegida aí atrás que também nós havíamos trabalhado isso mas é verdade o goianense teve duas opções muito claras nós tivemos boa posse de bola ante um adversário muito fechado o segundo tempo foi o diferente o segundo tempo o fortaleza foi a buscar quando um vai a buscar e procura isso deixa espacios e isso é normal que acontece também fico com o espírito de querer sempre e conversava com meus dois auxiliares Gaston e Nahuel ganar o jogo o empate não servia por essa substituição de tirar a um defesa a um saguero central e poner em campo a Pedro Rocha que venia também de uma situação de uma molestia muscular mas eu acreditava e o meu pensamento era ou ganhar o jogo e tomar esses riscos e até o último momento o fortaleza foi em busca desse resultado Encerramos a entrevista coletiva com o técnico Juan Pablo Ivoto Obrigado a todos a cada um de vocês